Antônio Manuel Kesson, sou funcionário da Associação da Associação do Sul da Igual, associação que foi fundada há 20 anos, isto em 1992, já trabalho na associação há mais de 15 anos, faço trabalho administrativo, a ANDA tem como seu objetivo a defesa das pessoas com deficiência, ela não difere de deficiência, de guerra, mas congrega a todos eles, paraplégico, cogênita, todos por aí. Quem da Laje Alberto Pazer Espíris, responsável de projetos na Associação Nacional dos Deficientes de Angola, a ANDA tem vários projetos. Neste momento estamos com um projeto Bem Comigo, que é um projeto que visa a reintegração dos deficientes físicos de guerra, e não só, esse projeto visa também ainda a recolha de alguns deficientes que nós encontramos nas faculdades das maiores cidades de Angola. Na sua reintegração, nós fizemos a formação profissional. Depois da formação profissional, eles são reintegrados através de kits de trabalho que são fornecidos pelo projeto. E esse projeto vem comigo apoiado pelo MAPES e financiado pelo Instituto Nacional de Segurança Social, que é uma instituição que pertence ao MAPES, e nós funcionamos com a Fundação Índia. E neste momento o projeto está em 18 províncias do país. Mais uma vez. A겠다 Brandão A Saúde Aload A sliding